Música Olá, bom dia! Nós vamos falar hoje sobre um assunto que talvez você não está acostumado muito a ver aqui no programa, mas é um assunto super interessante. Nós vamos falar da frente polisária. O que é exatamente isso? Um movimento para reconhecimento de mais países da República Sarauí Democrática, que é conhecida também como Saara Ocidental. Ela já foi declarada independente, mas em muitos outros países essa independência ainda não foi reconhecida. Daí quem veio tomar café comigo para a gente tentar se entender aqui sobre esse assunto foi o representante da frente polisária no Brasil, que é o embaixador Ahmed Moulai Hamadi. Bom dia! Bom dia! Chamei tudo certinho? Sim, mais ou menos. O senhor já está no Brasil aqui fazendo esse trabalho. Quais são os resultados que o senhor está conseguindo dessas conversas, dessas negociações que o senhor está tendo aqui? Sim, como você sabe, eu antes de vir aqui, de ser designado aqui no Brasil, estive de embaixador em México, porque com México temos relações diplomáticas entre República Federativa de México e a República Sarauí. Aqui no Brasil, sou embaixador representante do Frente Polisário, que é o movimento de liberação nacional que começou a lutar contra o colonialismo espanhol, porque fomos colônia espanhola. E por isso somos o único país árabe que fala espanhol. Ah, por isso que a gente está conseguindo se entender aqui. Então, nosso objetivo aqui no Brasil são duas coisas. Primeiro ponto, fazer que a opinião brasileira, intelectuais, atores, atrizes, escritores, políticos, partidos, conozcan a história do povo saharaui. E segundo ponto, trazamos trabalhando para fazer que a sua excelência, o presidente Lula, le dê importância à República Sarauí como deu importância à República Palestina, porque a luta do povo saharaui contra Marrocos é semelhante à luta de Palestina contra Israel. Ah, tá, entendi. Mas lá não está declarada uma guerra, é só uma luta, por enquanto. Não, há uma guerra no Sahara. Por quê? Porque Marrocos ocupou uma parte interessante do nosso país. E nessa parte que Marrocos ocupou, está um dos bancos de peixe mais grandes do mundo. E há um eixamento de fosfato mais grande do mundo. E Marrocos, quando ocupou essa parte, ele fez como faz o Israel. Ele também construiu um muro que redonda essa... É um muro de 2.700 quilômetros. Ele impede o povo de ter acesso a essa área. E a exploração dessa área é exclusiva do Marrocos. Do Marrocos. E o muro de 2.700 quilômetros, Marrocos, com experiência e apoio de Israel e França, pôs 8 milhões de minas antepersonais nesse muro. Então, a República Árabe Saharaui Democrática agora está dividida. Uma parte livre e uma parte ocupada. E o povo saharaui está dividido. Dividido, entendi. Uma parte do povo está livre e uma parte do povo está ocupada. E nessa parte ocupada já temos mais de 650 desaparecidos nas prisões marroquíais. É uma situação bem grave, então, né? É uma situação grave. E aí está, a ONU, as Nacionas Unidas, está com nós. E por nosso direito à autodeterminação. O Tribunal de la AIA, o Tribunal de Justiça Europea, as Cortes Tribunais da União Africana, BRICS, todos apoiam o direito ao povo saharaui. Mas, debido a que Marrocos está apoiado por França, que tem veto no Conselho de Escoçaransa, e você sabe que França está tentando, já não pode, mas está tentando aplicar o neocolonialismo na África. Cosa que já é difícil, porque os povos africanos estão levantando contra França agora. E, então, estamos tentando que todo o mundo conozca para que pressionemos a Marroco a respeitar o direito internacional como é. Até agora, embaixador, quais as vitórias que o povo saharaui já conseguiu? Quer dizer, nessa guerra toda, nessa confusão toda, quais são as vitórias que a gente pode dizer que essa aqui o povo saharaui já se apropriou? O povo saharaui já tem muitas vitórias. Por exemplo, 84 países no mundo já reconheceram a República Árabe Saharaui Democrática. Más que a mitad do mundo, 84. Dos, outra vitória importante, já temos mais de 35 embasadas no mundo, em países. Por exemplo, na América Latina temos embasada em México, em Panamá, em Equador, em Uruguai, em Venezuela, em Bolívia, em Cuba, em muitos outros países. Em muitos países. Em África, sim. Outra vitória importante, hoje, República Árabe Saharaui Democrática é membro, fundador da União Africana. E lá, na União Africana, se sente o rei de Marrocos e o presidente Saharaui juntos no Congresso, porque são dois países reconhecidos e membros da União Africana. Uma vitória importante. Outra vitória importante, é a nível de direito internacional. Sim. A AIA, BRICS, Tribunal de Justiça Europeia, Tribunal de Justiça das Naciones Unidas, Tribunal Africana, todos apoia, sentenciaram a favor do povo saharaui. Entendi. 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 o direito está com nós. A justiça está com nós. E, por outra parte importante, na parte militar, estamos ganando a guerra. Por exemplo, no mês passado, 800 soldados marrocones escaparam, desertaram do muro. Que bom. Não querem morrer. E isso é uma boa senão de que o nosso exército está ganhando as batalhas, avançando. Cada vez mais. Então, eu acho que a vitória está preta. Aqui no Brasil, o senhor pensa na possibilidade. A gente ainda não tem a embaixada, ainda não temos a embaixada saharaui. Temos a representação. Temos a representação. Mas o senhor pensa na possibilidade do apoio do Brasil. Vocês ainda não têm esse apoio formal, oficial. Essas negociações com o Brasil, elas estão avançando? Tem a possibilidade de fazer esse reconhecimento oficial? Sim. Eu sempre tenho reuniões em Itamarati. com os companheiros que levam o assunto de África. Temos muito boas relações, estamos trabalhando. E também o Brasil já está enviando ajuda humanitária ao nosso povo. Isso também é um ponto importante que já está aí. E temos já muitas amigas e amigos deputados, senadores que estão trabalhando para que Lula vea com os mesmos olhos que está vendo Palestina, deve ver a República Saharaúl. São as mesmas coisas. Um país não pode reconhecer a Palestina e não reconhecer a República Saharaúl. É um país que se autorrespeta. E Brasil é um país importante, é um país respeitoso. A Constituição de Brasil fala do direito de autodeterminação dos povos e estamos aí por exemplo professores de Pará mandaram cartas a Lula, MST mandou cartas a Lula, os seis centrais sindicais em São Paulo estão trabalhando também já firmaram uma carta e mandaram a Lula e também uma carta firmada por 105 personalidades importantes de toda a América Latina mandaram a Lula e aí estamos trabalhando e eu espero que ao final seu excelente presidente Lula acabe reconhecendo do Saharaúl. Vamos ficar torcendo. Nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar uma água, vamos tomar um cafezinho, mas vamos continuar falando sobre essa luta pelo reconhecimento do povo Saharaúi. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui com o representante da Frente Polisário no Brasil que luta pelo reconhecimento do país dele e esse entendimento com o Brasil, já que 84 países já fizeram esse reconhecimento e ele espera que o Brasil faça também oficialmente esse reconhecimento. Em Brasília, embaixador, quais são as negociações? O senhor está dizendo que já conseguiu o apoio de muitas autoridades, de frentes sindicais, de personalidades importantes, de alguns deputados, mas eu falo oficialmente em Brasília, como é que está essa negociação? Bom, oficialmente temos reuniões com os companheiros e os amigos de Itamarati no departamento de África, estamos fazendo cada dois meses ou três buscamos uma reunião, nos sentamos com eles, falamos, entregamos as últimas victorias, as últimas notícias, e eles entiendem, entiendem, mas você sabe que os interesses econômicos são um pouco peores que os interesses do direito e estamos aí trabalhando nesse sentido para poder, também estamos fazendo um bom trabalho com os amigos que são amigos e solidários, e solidários, o Partido Trabalho, o PSDB, o PSOL, o PSDB, com uns quantos partidos estamos fazendo outro trabalho buscando que eles, como partidos, também, e já temos um apoio, e estamos pedindo que eles também façam trabalho a Cialula, façam a ponte, a ponte, a ponte, que a gente chegue até lá. E vamos ver, vamos ver. Eu falei agora o país dele, mas na verdade o nome certo é República Árabe Sarauí Democrática. A gente falou da parte ocupada pelo Marrocos dentro dessa República Sarauí, mas o que está do lado de fora, qual é o forte de que o povo sobrevive, já que a maior parte da riqueza está nessa parte que foi tomada e ocupada para o Marrocos. Sim, atualmente o povo Sarauí, na zona liberada, temos dois, um, na zona liberada, onde está o nosso ejército, e também está lá parte do povo Sarauí que vive nómada, ou seja, com seus camelos, nós não temos bois, temos camelos. Camelos, sim, claro, é o Saara, né? E, ademais, comemos carne de camelo, não bois. É, 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 é uma parte. Há outra parte do povo saharauí que logrou escapar da zona ocupada, são aproximadamente umas, mais de 200 mil pessoas, dentro da parte ocupada, que já conseguiram sair, e estão organizados como campamentos de refugiados na fronteira, com a Arxeria. Arxeria é um aliado nosso, um grande aliado, um grande aliado nosso, e também temos uma parte em Mauritânia, são os dois países vizinhos, Maritânia, muito apoio humanitário. A partir disso, nós agora só nos dedicamos à galería, à agricultura, comercio com os países vizinhos, de esta maneira estamos, e claro, estamos desenvolvendo nossos ministérios, já temos Ministério de Saudade, Educación, Ministério do Agua, Ministério do... Acaba de estar lá uma delegação de ABC, Agencia Brasileira de Cooperação, porque foram a donar máquinas que ajudam a quitar salão do agua de sal, desalinizar a água, estavam lá, daqui. Isso é bom, né? E também temos nosso parlamento, e nosso parlamento, coisa interessante, que o mundo, nós somos um povo musulmão, mas no parlamento saharaui atual, 52% são deputadas, mulheres. Olha, que bom, muito bom essa participação feminina. A mulher saharaui tem muito espaço, tem muita participação. Temos cinco províncias, cinco estados, três estão dirigidas por governadoras, só dois são governadores. por homens, né? Então, vai bem nesse sentido, né? A população hoje dessa frente, dessa República Árabe do Saharaui chega a quanto? Um milhão de pessoas. Somos um milhão, mas vamos ganhando, porque estamos unidos todos. Mas esse um milhão, o senhor está contabilizando quem está dentro e quem está fora da parte ocupada? o que está na parte ocupada, o que está na zona liberada, o que está nos campamentos de refugiados, nossa diáspora, em Europa, em Ásia, na América Latina, enfim, todo o povo saharaui é um milhão. Mas esse milhão está assim, unidos. E é o que nos dá muita força e estamos ganando e vencendo tanto na guerra como no âmbito diplomático. Essa diáspora, quando começa as pessoas se espalharem pelo mundo, não pode enfraquecer um pouco essa luta, embaixador? Não. Não? Não. Todos os saharauis de esquerda, de direita, centro-direita, estamos agora unidos no Frente Policial. E temos uma constituição de Frente Policial escrita e um artigo dessa constituição diz que, depois de liberar a zona que ocupa Marrocos, começa permissão para que os partidos saibam, crescam. Crescam. Então, porque sabemos que se nos repartimos agora em movimentos direitos, esquerda e tal, estaremos em manos lençóis. E nós sabemos que se diz divide e vencerás. quando mais divididos seremos vencidos, quando mais unidos seremos vencedores. Pois é, por isso que eu perguntei, a questão dessa diáspora não pode enfraquecer. Isso é muito bom, porque mesmo separados, o sentimento continua o mesmo. e ajudam. A diáspora manda dinheiro aos campamentos refugiados. Na Europa, por exemplo, estão associações, por exemplo, associação saharaui de Catalunya. Eles recolham muita ajuda de saúde, para a educación, compram coches, caminhões, de segunda mão, e cargam e mandam os campamentos. Mandam para lá. Isso de toda, de França, de Asturias, de Itália, de País Vasco, de onde há grandes. Então, e outra coisa importante, nas vacações dos meninos, crianças, as famílias da diáspora organizam e mandam seus filhos para que os filhos cresçam, vejam, falam. Conhecendo a cultura. Então, aprendem a cultura. E vivem com famílias, cada quatro crianças com uma família. Cada quatro crianças com uma família. E, então, aí, aprendem poesia, cantos. Conhecem a cultura do país para ficar amando. amando. Então, quando terminam, a final de agosto, retornam para ir à escola. Entendi. Essa é uma luta que já vem há um tempo, eu imagino. Há exemplos de outras lutas que a gente vê pela ocupação de terrenos. A gente pode citar a Rússia com a Ucrânia, que era uma coisa que a gente imaginava que seria curta, que seria resolvida. Logo, está se arrastando por anos. Aí, a gente vê agora Israel com a Palestina, a gente tem medo também que se arraste por anos. O senhor não tem receio também de que essa luta contra o Marrocos se estenda por anos e anos e a situação vai ficando cada vez mais insustentável? Desgraciadamente, infelizmente, o mundo está cabeça abaixo. Está tudo de cabeça para baixo. É uma situação que estamos a nível internacional vivendo e é uma situação que asusta. Alguns, incluso, analistas, alguns acadêmicos estão falando da terceira guerra mundial. E isso asusta. eu espero que não haverá terceira guerra mundial, porque isso seria o fim da humanidade. Mas há uma situação em que há uma luta, agora, há uma luta entre justiça, direito internacional e ética contra os interesses econômicos. A luta está aí, entre os interesses econômicos e a justiça e o direito internacional. É o que está acontecendo na Ucrânia, é o que está acontecendo na Palestina, é o que está acontecendo no Sahara occidental. Então, eu espero que com um pouco de tempo a justiça ganha, o direito ganha, e a gente e a elite política mundial entra em pouca razão, porque seguir esta situação é levar mais guerras, mais mortos de povos, de os que não têm nada que ver com a guerra, são os que estão morrendo, crianças, idosos, sim? É verdade, é verdade. Mas é um problema e os que estão ocupando territórios estão ajudando. Israel agora acaba de donar a Marrocos drones para atacar a nossa jesito. Meu Deus. E França acaba de donar a Marrocos armamento, Estados Unidos. mas o que não entende essa gente são as leções da história. Temos em Vietnã, um povo que com pedras e flechas ganou Estados Unidos. Temos em Algeria, que com pedras e flechas ganou a França. Temos Angola contra os povos quando estão unidos com pedras e flechas acabam ganando aviões e tanques. Porque são duas coisas diferentes. Uma por sua dignidade, por sua liberdade e o outro vem para ganhar dinheiro. É verdade. São duas coisas diferentes. Embaixador, eu vou me despedir esperando sinceramente que essa luta acabe. Se eu volte aqui e me diga que Marrocos desocupou essa área, que o povo está todo já dentro do seu território e libertos dentro da sua própria nação, sendo respeitado como tal. Eu quero fazer um chamamento a todas e a todos os brasileiros. Por favor, busquem a história do Sahara Ocidental, a história do povo sahraui, o único povo latino na África, no norte da África, um povo de paz, de justiça, um povo que só busca liberdade e dignidade e seu território. Estamos de colônia de Espanha há um século, saiu Espanha, nos invadiu Marrocos e agora estamos em guerra contra Marrocos. E o seu apoio, suas faladas, sua solidariedade vai ajudar a que a vitória chegue a preto. Amém. Muitas graças a companheira que está ao meu lado, a vocês que estão detrás das máquinas, graças a todos e um grande abraço ao povo do Brasil e deseo, porque o dia 7 é o dia de independência, e deseo com este dia para todo o Brasil mais éxitos, mais paz, mais riqueza e mais felicidade. Ok. Acabei de conversar aqui com o embaixador Ramed Moulay Ramadi, que é representante da Frente Polisário do Brasil, que representa aqui a Frente Polisário, que é a República Árabe, Saúra e Democrática, que atualmente está ocupada por Marrocos e eles lutam contra essa ocupação. Bom dia para o senhor, bom dia para você que está aí do outro lado e que sabe que todo dia eu estou aqui cheio de informações para você, para você começar muito, muito bem o seu dia e deixar você informado sobre tudo, mesmo quando os assuntos são difíceis como esse, mas a gente precisa ficar bem informado para tomar opinião, afinal, informação, como eu sempre digo, é tudo. Tchau e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto